Fala galerinha, faltando dois quilômetros e meio para chegar ao destino Vamos lá, vei o próximo estrada ali, para entrar Vamos lá, vei o próximo estrada Vamos lá Vamos lá, vei o próximo estrada 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 Vamos lá Vamos lá, vei o próximo estrada Vamos lá 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 fala galerinha depois de rodar praticamente aí 500 e 80 km de goiânia até o rio do sono aqui minas gerais vou aqui mostrar pra vocês esse local maravilhoso que achei magnífico é algo assim surpreendente que a gente vê que tudo na vida tem um propósito e um criador né e isso aqui é mais uma prova do quanto deus ele existe enquanto ele fez essa maravilha agora eu vou mostrar aqui pra vocês beleza olha o tamanho do paredão aqui tudo feito de rocha galera isso aqui deve ter sido as larvas vulcânicas fez essa formação aqui ó olha que lindo ali ó vamos lá continuar o vídeo e é tudo muito lindo aqui ó a trilha vai pra cá tem um pessoalzinho pescando ali aí de boa a trilha tá ali ó igual formiguinha vai ficando marcação olha a viagem foi longa cansativa mas a recompensa sempre vem né e vou mostrar ela para vocês mas a outra parte né vocês vê o tanto que é lindo esse local aqui deixa eu virar aqui a câmera temos a visão aqui de cima embaixo acho que tem escadinha aqui ó deixa eu ver onde que ela vai dar neve trilha aqui e ficar sempre de olho marimbondo abelha essas coisas olha ali já temos uma parte da cachorra deixa eu ver aqui tem uma ribanceira do caramba aqui velho se cair lá embaixo já era tem um arame aqui para segurar e dá pra visitar uma prainha ali na frente deixa eu ver aqui por cima depois eu vou tentar aquela outra trilha para ver onde que vai dar galera galera isso aqui é muito lindo sério é surreal tipo o pessoal também acampou aqui olha que lindo o pessoal tem uma praia ali do outro lado temos uma praia eu vou mostrar ali a cachoeira para vocês olha esse visual galera lindo né essa paisagem aqui todinha vamos continuar aqui para ver onde vai dar deixa eu ver esse pé daqui parece não ser tão liso assim olha tem uma parte aqui também que dá para acampar bacana lajada aqui tem uma galera top aqui e olha lá galera ali está tampando a parede um pouco mas o pessoal vai bem ali na ponta não sei se eles foram banhar olha isso que visual